Se liga que é notícia! Batendo a cabeça aqui no calendário, gente, o Adopt Me acabou de postar mais um vídeo E como vocês sabem, quando tem notícia, notícia de verdade, a gente passa pra vocês Gente, primeiramente eu vou pegar o meu prêmio aqui, diário que eu não peguei O que que será? O que que será? Ah, é dinheirinho Quantos que foi? Quantos bucks a gente ganhou? Acho que foi 300 também Ai, gente, bom, não ajudou muito nada, mas de graça, né? Tem a injeção no olho Gente, eu tô aqui com o Kaique, eu tô aqui com a Rafa, eu tô aqui com a Duda, que na verdade é a Gabi E claro, eu tô aqui com o meu amigo Kaique, que tá na cal comigo Oi, Kaique! Oiêêêê! Gente, é o seguinte, o Adopt Me acabou de postar aqui amanhã Chegam aqui... vamos pular, Kaique, vamos pular Uhul! Éêê! Cadê tu? Olha, Manoel, deixa o like Gente, chega aqui amanhã no Adopt Me, dois veículos do Natal Dois veículos lindos, um é um trenó e o outro é um helicóptero de brinquedo Pra resgatar os amigos, na verdade pode ser até pra resgatar pet É... Você gostou, Kaique? São bonitos, né? Ah, eu gostei, eu achei super legais Galera, deixa eu mostrar pra vocês os veículos, olha que bonito Vou pôr o vídeo pra vocês na tela agora Olha isso, gente! Hold up, I am on my way I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing? In Christmas times We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is falling Então, galera, vocês viram? Bom, o trenó, ele vai custar 45k gengibre 45 mil gengibres Ou seja, juntem aí, eu preciso de mais quatro Vou farmar um pouco pra comprar ele amanhã E o helicóptero, gente, vai custar 400 robux Kaique, o que você achou dos preços? Ah, eu achei até que uns preços legalzinhos Mas pro helicóptero, eu acho que eles podiam ser, no máximo, uns 200 robux É, pois é, gente A gente comprou aquele Lembra que a gente comprou o helicóptero? Mas não era... era o de Bucks, né? Que a gente... quase não uso ele Mas até que veículo é útil pra fazer brincadeira, legal Gente... Sobre o trenó, eu gostei muito do trenó Porque, olha, o trenó voa Eu achei que ele ia ser mais caro que o carro Pois é, mas ele é bem parecido com o do ano retrasado, lembra? Com esse daqui, ó Deixa eu ver se... a Cami tem ele É, eu tenho ele Você tem também? Olha É, não pode colocar veículo aqui Ah, aqui não pode pôr veículo Tá vendo, Blox? Esse daqui é bem parecido Mudou um pouco a traseira do veículo Mas, assim, parecido com o que a gente teve no ano retrasado Galera, então, amanhã a gente tem live aqui no canal Vamos comprar os veículos com vocês A gente vai fazer brincadeiras A gente vai jogar aqui um pouco o Adoptment E jogar um pouco do Natal, que já tá aqui, ó Só faltam, o quê? Dez dias pra gente abrir, finalmente O último presente aqui do calendário Que é o São Bernardo Então, amanhã, live aqui, divertida com vocês Live de Adoptment Vocês sabem que é no canal da Blox e Cami Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo divertido Nenhuma notícia de Adoptment Que a gente posta aqui no canal Kaique, obrigada por aparecer aqui no vídeo, tá? Ah, de nada, beijo Beijocas da Mila Tchau